Depois da confirmação de Chrono Cross Remaster, quais vão ser os próximos jogos que a Square Enix pretende fazer remakes ou remasters também? Fica nesse vídeo que eu vou detalhar pra você em que pé está cada um deles. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Galera, depois da confirmação de Chrono Cross, tudo que tem de especulação sobre os próximos remakes e remasters que a Square Enix vai fazer, com certeza ganha muito mais força por conta justamente do anúncio ter se confirmado. Além disso, todos os indícios que a lista vazada do GeForce Now tem mostrado, mostra que todos os jogos que estavam lá até então, acertadamente foram confirmados de alguma forma. Essa lista, pra quem não sabe, ela foi vazada em setembro de 2021 e chegou nas redes aí bombando de uma forma incrível, sugerindo que vários títulos não anunciados poderiam estar em produção e alguns naturalmente foram revelados. Dentro dessa lista, a gente tinha lá o Chrono Cross Remaster, o Final Fantasy IX Remake e o Remaster de Final Fantasy Tactics. Isso pra ficar só no campo de jogos antigos que vão ser refeitos ou remasterizados pra essa nova geração, tá? Mas, o Remaster do Chrono Cross foi anunciado, ele tava na listagem, tinham outros indícios, mas realmente a listagem do GeForce Now se mostrou mais uma vez um indício forte. E você pode ver que não é só pela questão do Chrono Cross, não. Se você pegar aí GTA, Trilogy, Crysis 4, Sniper Elite 5, Port de God of War pro PC, que também tava lá no vazamento, todos eles foram vazados na lista do GeForce Now e, posteriormente, foram confirmados. Eles apareceram como realmente estando nas redes. E isso, galera, com certeza, dá uma grande credibilidade pro vazamento da NVIDIA, principalmente pra gente que gosta de RPGs, já que a gente tinha essa expectativa grande de que saísse o Chrono Cross Remaster. Fiz vários vídeos falando sobre isso, não só pelo indício da NVIDIA GeForce Now, mas também de outros indícios também que, no final das contas, culminaram aí com o anúncio do jogo. E agora, galera, os olhos se voltam pra quais serão os próximos remasters ou remakes que a Square Enix tá preparando, galera. Então, já capricha no like aqui, galera, porque toda semana eu tô trazendo pra você conteúdo de qualidade, seja uma notícia, uma curiosidade ou uma lista, porque aqui é a casa dos RPGs. E se tem RPG, galera, o GameShark BR vai tá lá. Sobre Final Fantasy IX, galera, esse não tem tantas informações, tá? Na verdade, o que a gente tem é apenas o vazamento do GeForce Now, indicando que Final Fantasy IX vai ser um remake. Inclusive, até alguns devs aí fizeram uma homenagem através do Final Fantasy IX Memorial Project, que é uma produção aí que visava deixar o título com uns gráficos modernos, né? Mas, se é coisa de dev, não tinha nada a ver com a Square Enix, galera. O que tem de real nisso até agora é apenas o vazamento do GeForce Now. E, repare, da mesma forma que Chrono Cross era tratado como um remaster nesse vazamento, Final Fantasy IX é tratado como um remake, ou seja, o jogo vai ser refeito do zero numa nova engine. E, muito provavelmente, a gente vai ter um Final Fantasy IX aí, que, se não for nos moldes, né? Se a gente for pegar o que aconteceu lá no passado com Final Fantasy VII e VIII, tentando trazer os gráficos mais pra realidade, principalmente Final Fantasy VIII, né? Quando chegaram no IX, eles decidiram não fazer um retrocesso, mas fazer algo mais retrô, relembrando lá os seis primeiros numa abordagem atual daquela época dos gráficos 32-bits do PS1. Talvez esse remake de Final Fantasy IX faça a mesma coisa. Usando o que tem de moderno hoje em dia, de tecnologia moderna pra fazer games, eles vão tentar reimaginar algo no estilo de quando ele foi feito, né? Algo aí, eu poderia dizer, como o Trials of Mana, por exemplo, que são jogos que foram refeitos, não utilizando a qualidade gráfica de um Final Fantasy VII Remake, mas com uma atualização gráfica realmente muito boa, muito bonita, muito colorida, do jeito que é o Final Fantasy IX mesmo, tá? Então, o Final Fantasy IX é um que eu creio que vai acontecer. A gente não tem outras informações pra poder juntar junto com o vazamento do GeForce não, mas, com certeza, a lista vazada tem muita força. O outro jogo, galera, que tá na reta aí, é Final Fantasy Tactics Remaster. Esse tem muito mais indícios de que vai sair realmente um remaster, porque não fica apenas na lista do GeForce Now, mas já tiveram alguns outros indícios, como, por exemplo, a Square Enix, lá no Canadá, que aplicou um survey para buscar testers para os seus jogos, né? Em que esse survey falava muito sobre jogos de RPG tático. Então, esse foi um dos primeiros indícios. E o outro indício veio da boca de mais ninguém menos do que Ironobo Sakaguchi. Pra ambos os casos, eu vou deixar os cards aqui em cima pra você ver que essas revendências fazem muito sentido e que, na minha opinião, vai ser o próximo jogo a ser anunciado pela Square Enix dos antigos, né? O Final Fantasy Tactics Remaster. No caso, o Ironobo Sakaguchi disse que o Yasumi Matsuno tava trabalhando em algumas coisas, em algumas histórias paralelas, que ficou parecendo algo como se fosse um sidequests, coisas do tipo, e que logo a gente teria novidades, né? A partir aí de março, né? Então, assim, entre março e junho, na verdade. Então, é muito provável que realmente a gente sabe que Yasumi Matsuno é simplesmente o criador do mundo de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, que é a Ivalice, né? E com ele trabalhando aí, atuando novamente, a gente não pode deixar de pensar, da mesma forma quando o Mitsuda tava atuando aí nos bastidores, de que tem alguma novidade sobre jogos antigos vindo aí, beleza, galera? Então, anotem aí, porque eu creio que o próximo remaster a ser anunciado vai ser Final Fantasy Tactics, e na sequência a gente vai ter Final Fantasy IX Remake, ok, galera? Tem muito mais coisas relacionadas à Square Enix, esse vídeo aqui é especificamente pra falar de jogos antigos que vão ser trazidos de volta pela empresa, mas há, dentro do vazamento do NVIDIA GeForce Now, mais jogos da Square Enix, jogos novos, inclusive, que estão sendo tratados, que vão chegar ao PC, que vão ter novidades, eu vou deixar o card aqui em cima também, pra você ver esse vídeo depois, galera. E eu queria aproveitar o momento pra falar duas coisas. A primeira, galera, um abaixo-assinado criado por um inscrito aqui do canal, o Vitor Gutenberg, que criou um abaixo-assinado pedindo a Square Enix, alguns portes, remasters ou remakes, né, para multiplataforma de vários jogos. Então, ele fez uma lista com vários jogos, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, você vai entrar lá no comentário fixado e vai assinar esse abaixo-assinado, tem muita coisa legal que ele colocou, ele não deixou de fora outras séries, né, então você pode pegar até alguns jogos mais subestimados aí, por exemplo, do tempo do PS1, como o Threads of Fate, por exemplo, tem vários Dragon Quest, a série Parasite Eve, então é muito interessante a lista que ele fez, e ele tava reunindo aí, questão de coisa de mil assinaturas, já tem mais de 740 assinaturas, eu acho que se a gente puder dar essa força pra gente ter no futuro mais remasters e remakes desses jogos mais antigos, com certeza vale muito a pena, viu galera. E o outro que eu queria aproveitar e dizer é que a gente já sabe que não temos Crono Cross legendado em português, né, então eu vi pelo Twitter do Oi Saulo, que também tem um canal aqui no YouTube, fala muito sobre Crono Cross e Crono Trigger, de lá no Twitter, onde postaram sobre o Crono Cross, deixarem comentários pedindo a localização em português, né, lógico que os comentários em inglês lá pedindo localização em português do Brasil. E eu gostaria de estender essa ideia para os vídeos dos trailers oficiais no canal da Square Enix, e naturalmente do Playstation, do Xbox, da própria Nintendo, pedindo também que façam, cada um põe um comentário lá pedindo, o Crono Cross com legendas em português. Esse eu acho um pouco mais difícil por conta do tempo, mas a Square Enix tem total condição de fazer uma tradução que valha a pena, beleza galera. Para mais novidades, se inscreve aqui nesse canal, toda semana eu trago novidades sobre RPG, listas de jogos que já existem e que vocês gostam muito, e também curiosidades sobre os jogos favoritos de RPG, galera. Então se você gosta de RPG, aqui é o seu lugar. Não deixa de se inscrever porque eu já estou te esperando para o próximo vídeo, hein. Então um forte abraço e até lá.